Então vou chamar a mesa, os integrantes dessa primeira mesa, Dominique de Villepin, ex-primeiro-ministro da França, dispensa apresentações, mas também como ministro exterior, acho que todos nós nos lembramos da ação brilhante e corajosa no combate ao unilateralismo, na questão de quando houve a invasão do Iraque. Máximo D'Alema, nosso amigo, ex-primeiro-ministro da Itália, também ex-ministro das Relações Exteriores, amigo pessoal de muitos de nós, inclusive do presidente Lula. Pierre Saneja, já mencionei, secretário-geral da Anistia Internacional e hoje presidente do Instituto Imagine Africa. Jorge Tayana, meu querido amigo, colega e ministro das Relações Exteriores da Argentina e atualmente deputado do Parlamento do Mercosul. Marilena Chaui, filósofa, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências. Bom, antes de passar a palavra, que eu vou seguir a mesma ordem, essa ordem não tem nada a ver nem com hierarquia, nem com, um pouco assim, tentando associar as possíveis afinidades temáticas e também variando um pouco a, digamos, a distribuição geográfica, que é um vício de quem trabalhou nas Nações Unidas. Eu apenas lembraria, acho que isso já foi dito por meio das assessorias, que cada pronunciamento é de mais ou menos 15 a 20 minutos, para dar tempo que todos possam falar, 15 a 20 minutos e depois nós temos, imediatamente depois, creio eu, eu tenho uma pausa para café, não, tenho uma pausa para café. Então, 15 a 20 minutos, cada um, eu tenho muito prazer, grande honra de passar a palavra ao ministro Dominique de Villepan, que de certa maneira, eu não quero jogar para ele responsabilidades que são nossas, mas, de certa maneira, ele é o culpado da realização desse seminário, grande amigo, o que prova que, digamos, o amor à democracia e à luta e ao mundo multipolar vai muito além de visões partidárias estritas. Dominique. Pois, muitas graças, Celso, por esta invitação e esta oportunidade de compartilhar com vocês sobre este tema tão importante que é a questão da democracia, a questão do multilateralismo, mas, claro, tendendo em mente o fato de que hoje se joga algo muito importante no Brasil. E esse é o primeiro mensagem que eu quero dar, e a razão por que, quando eu estive falando há um par de semanas com Celso, pensamos juntos que era uma boa ideia, em este momento de campanha eleitoral, discutir sobre o porvenir da democracia e a crise que estamos todos enfrentando. Esta crise nos faz pensar, nós europeus e muitos ao redor do mundo, que o que está acontecendo aqui, no Brasil, é de maior importância. E você tem que ter a consciência, a consciência, a consciência de que o que se joga aqui no Brasil é algo que é importante mais além de Brasil. Por isso, a gente mira o reto que se está jogando hoje neste país. É importante porque Brasil é um grande país, uma grande democracia e que, neste momento, o mundo, o mundo conta com o Brasil. O mundo conta com o Brasil porque vemos em todas as partes, e aqui também, claro, o medo, o medo, o odio, a violência política que vai crescendo. Isto é o mais grande perigão para a democracia. Há três desequilibrios que são importantes hoje no mundo de nós, e que têm uma grande resenção aqui. O primeiro desequilibrio é um desequilibrio geopolítico. Não se pode esquecer que estamos em um momento que é tão importante como o mudança no século XV e no século XVI. Em este momento, o país que estive mandando, que estive o maior actor da vida internacional, Estados Unidos, está baixando. E outro país, a grande civilização, que é a China, está subindo. E por isso, muitas das tensões no mundo vão crescendo. Porque o que se joga é quem vai ser o primeiro país no mundo. Quem vai mandar o ordem econômico, político, social, cultural, neste novo mundo. E claro, o que acontece é que os Estados Unidos não querem baixar. E estão jogando muito duro. O que parece ser o jogo de um homem, Donald Trump, é um jogo muito mais profundo. As coisas depois de Donald Trump não vão mudar. A política de Estados Unidos já começou antes de Donald Trump e vai seguir depois. E é fazer de tal modo que China não logre, nos próximos anos, ser a primeira potência do mundo. E claro, o combate é total. É um combate que tem importância desde o ponto de vista militar. Por isso, o risco de guerra. É um combate que tem importância desde o ponto, sobretudo, tecnológico. Toda a questão das tarifas, toda a questão comercial, tem como motor a ambição tecnológica China que os Estados Unidos querem parar. Enfrente a isso, tem uma tensão mundial mais importante que nunca. Porque os Estados Unidos e Donald Trump não têm medo de atacar as instituições que foram criados o orden internacional depois de 1945. Que é um orden democrático e multilateral. Claro, as coisas não passaram como muitos haviam pensado. Depois da caída da pared de Berlim, haviam pensado que era o final da história e que a democracia liberal ia ganhar em todas as partes. Isso foi uma tonteria. Assim não passaram as coisas. E não podiam passar assim. Assim que estamos em frente de novo do trágico da história. Mas os Estados Unidos e a administração de Trump vão pensando que o caos é a favor dos Estados Unidos. Por isso atacam as reglas. Atacam as instituições. E que estão novas decisões da COP21. E que estão criticando os tratados internacionales. Isso é o que mantém e mantém durante tantas décadas. Orden e estabilidade em nosso mundo. O segundo desequilíbrio tan importante é ideológico. Estamos vendo no nosso mundo uma ideologia global, uma espécie de conservatismo populista, ou que eu poderia chamar uma espécie de suprematismo, que vai pensando que há países mais importantes que outros, países que podem mandar a outros, há grupos sociais que podem mandar a outros, e há color de pele que é melhor que outros. Esta situação é um factor que vai criando um perigo para o que pode ser um elemento de solidariedade entre pessoas e países. E claro, o terceiro fator desse equilíbrio é o fato de que as inigualdades vão crescendo em todas as partes. Estamos vendo a diferença incrível que se faz cada dia entre as elites e os povos, entre os países ricos e os outros. E isso é verdade entre países e é verdade dentro de cada um dos países. O vemos na Europa, entre o centro e a periferia. E claro, a globalização liberal, ultraliberal, faz que os ricos são cada dia mais ricos sem fazer nada, e os pobres, pois, vão sofrendo e pagando o preço da esta globalização. E é importante ter em conta esta situação quando se mira o que está acontecendo aqui no Brasil. Porque Brasil foi, nos últimos anos, um ator maior do jogo internacional. E isso, claro, é por grande parte algo que devemos a a ação do presidente Lula, a a ação de Celso Amorim. E a afirmação de Brasil como ator internacional tem mudou muitas coisas. Federar os países emergentes no grupo dos BRICS. Isso foi um mudou importante. E não somente os países europeus, Estados Unidos, eram o centro de juízo, mas que os BRICS pouco a pouco vão mudando a mirada das exigencias do mundo. O segundo factor é o fato de que Brasil se comprometeu muito em buscar paz, justiça, democracia no mundo. Abrir-se para o Medio Oriente, abrir-se para a África. Isso também mudou o modo de ver, mudou a percepção dos objetivos da sociedade internacional. E o terceiro elemento tão importante é a busca da justiça social neste país. Cada um de vocês sabe muito melhor que eu as paredes invisíveis que existiam e que existem ainda neste país. E atacar-se a estas paredes invisíveis para fazer que Brasil possa existir como nación. possa reconciliar-se com o seu mesmo. É claro, um desafio de maior importância para que todo o mundo neste país possa ter a esperança de um futuro melhor. E isso também foi um mudou de maior importância por o presidente Lula. Eu me lembro a amistade e a solidariedade entre o presidente Chirac e o presidente Lula por o reconhecimento do que Brasil estava dando ao mundo em termos de estabilidade, de justiça e de ideias novas. Porque se necessita a imaginação do mundo. Não se pode aceitar as coisas como existem, como estão, mas sempre tratar e buscar uma situação melhor. Então, hoje em dia, e é o segundo ponto que quero atacar, hoje em dia estamos em um momento, em um ponto de inflexão aqui em Brasil. Um ponto de inflexão que o Brasil escoge o caminho da democracia, que segue respeitando as reglas da democracia e as exigências, que é dar satisfação a o que é o mais importante para o povo. Ou, ao contrário, vai em direção da violência política, mais odio, mais medo. E isso é a aventura que se conhece muito bem na América Latina e em muitos outros países, uma aventura sem fim, e isso é ir para trás na história. Em este momento, devem entender que o combate que se joga aqui é um combate que compartilhamos nós, europeus. A situação da democracia em Europa, a subida da democracia e liberal na parte este e central de Europa, em países como Hungria, como Polônia, Hungria. Isso é um desafio para a União Europeia. E claro, a tentação sempre é polarizar, mostrar com o dedo, eliminar. Mas neste mundo do século XXI, a questão é, mais vale polarizar ou mais vale tratar, buscar sempre o diálogo, a possibilidade de melhor compreender o porquê. E detrás do porquê, o que vemos nós nosotras em Europa é o medo em frente a problemas que não suficientemente foram tratados. O problema da migração, o que conhecem vocês agora, com os venezolanos vivendo aqui, a Brasil, mais de 100 mil, na parte norte, é um problema que nós estamos vivendo em Europa todos os dias. em ano 2015, um milhão de pessoas que vão vindo de Medio Oriente, de Siria, de Yemen e outros países. Pois, tem que responder. Não se pode únicamente responder com a ideologia. Se tem que responder com respostas econômicas, respostas sociais e respostas democráticas. E nisso, o que se joga aqui em Brasil, em frente de este tema, deste desafio democrático, é de maior importância. O mesmo poderia dizer em muitas outras partes do mundo, em África, em Asia, porque vemos crecer a linha de separação entre a democracia e os regímenes autoritários. E o muito surpreendente hoje é que pode dizer que em muitas situações parece que os regímenes autoritários parecem mais eficaz, parecem melhor controlar a sociedade. E por isso, o desafio da democracia é a capacidade de dar respostas concretas a este problema, a lograr progresso, mostrar ao povo que sim, se pode ir adelante e compartilhar o crescimento da economia e o melhoramento social. O último ponto que quero apuntar é en esa crisis de la democracia temos que entender que é mais que todo unha crisis de la regla. Hai que salir do desorden que existe na mente da maioria da gente. da crisis da regla que temos que ver en frente e essa crisis de la regla é devida ao hecho de que hai novas ideologías que son moi eficazes hoxe. O ultraliberalismo que quer dar o sentimento que já todo se vai arreglar con pouco que se abre, que se cambie, que se echen fora todas as reglas. O populismo conservativo de un Trump que pensa que com promesas com palavras e com dar satisfacción a as élites e crecimento da economia que está pagando o resto do mundo en favor dos Estados Unidos pois todo vai ben. Pensar que tecnológicamente porque esa idea tecnológica la tecnologia lo vai reservar todo, no. Estamos en un mundo en el cual la política é máis importante que jamás en la historia humana. En os anos 80, 90, 2000, a idea era que a economía, o economismo lo vai reservar todo, no. La voluntad política, a capacidade de reconciliar as energias e de dar unha visión do futuro, isto é o máis importante. E claro, non hai que olvidar outra ideologia que é moi forte, que é a das redes sociales, que facen que estamos en un mundo de la post-verdad. se pode dizer toda clase de tonterías, non importa, a gente lo cree todo, porque, bueno, unha idea va rechazando a unha outra, e por iso temos que tener en cuenta a historia, sacar as lecciones de la historia para que non se repiten as bobadas de los tempos de antes. En este mundo vemos que las reglas sufrieron muchos. O primer sufrimiento de las reglas foi o desacamento de las reglas, por unha visión tecnológica de las reglas. Se aplica a las reglas e já está bien. Nuestros amigos alemanes pensaron que en Europa todo iba a ser muy bien con respecto de la austeridad para todo o mundo. Pois já vimos como os griegos pagaron moi duro esa visión. Esta regla, a autodoxia de la regla non é suficiente, porque detrás de la regla se tiene que pensar que hai gente, gente que tiene hambre, tiene problemas e non se poden satisfacer únicamente con unha visión fría de la regla. O segundo problema de las reglas é a proliferación. A regla burocrática, a regla que va proliferando tampouco pode ser entendida. O pobo necesita tres, cuatro, cinco objetivos claros e que a regla sirva en estes objetivos para que o caminho sea bien entendido e que se podan medir os progresos en o caminho. A terceira crisis de la regla é a crisis de legitimidade da regla. Estamos vendo que en o combate entre os regímenes autoritarios e democráticos, a capacidade de convencer de estes regímenes autoritarios hoxe aparece en moitos países máis grandes. Cando se ve lo que pasa en un país como Filipinos, en el cual se pode decir todo sin límite, en el cual la vida humana no tiene importancia sino la ideología que va mandando, esto é un gran peligro. Por iso el respecto, la definición e unha regla humana está ao centro do respeito da democracia. E vou a terminar con unha convicción mía que ustedes lo tienen todo en sú propria historia, que é unha historia que compartimos os franceses e os blasileros moi fortemente por porque durante máis de cinco siglos Francia estuvo mirando hacia Brasil quando os protestantes llegaron aquí en Brasil e compartieron a esperanza deste país e tamén con a revolución francesa e con o positivismo de Augusto Conte. Celso estaba recordando ayer os tres elementos del moto de Brasil que é amor orden e progreso Pois aí está todo a regla tiene que tener un principio e claro é o amor a solidaridad o hecho de compartir unha historia comum pero tamén a vida comun democrática necesita unha base e a base é o orden o orden é a regla compartida ao servicio de todos e tamén se necesita un motor un fin un objetivo e é o progreso e e a capacidade de novo de poner a historia en marcha de novo de poner a política ao servicio do pobo é algo que pode dar de novo unha forte esperanza a Brasil e por por iso tengo eu moito optimismo cando miro a Brasil e ao futuro de Brasil que o país se poda levantar de novo con esta esperanza usted já tuvieron en os últimos anos en a misión que se dio o presidente Lula de cambiar as cousas en este país pero de cambiar con todo o mundo deu unha lección que é importante para cada unho que unho poda pensar que esta é a solución ou que poda contestar pero bueno isto é algo que é importante para todo o mundo e máis que todo é importante para que Brasil siga sendo Brasil o que nos necesitamos como europeos como ciudadanos do mundo así que gracias por trabajar a un futuro que podamos compartir todos unos con os outros unha nova esperanza en este país e tamén unha nova esperanza compartida con o resto do mundo e con Europa moitas gracias rapidamente a palavra mas só e não tenho nenhuma pretensão de resumir mas como haverá um debate depois como são tantas ideias importantes não vou querer salientar todas nem limitar nada mas eu acho que algumas alguns pensamentos aqui que valeriam a pena digamos guardar para o debate um deles diz respeito a essa questão que o ministro Villepin falou se referiu que é o essa nova situação china e estados unidos mas o que acho que é uma coisa extremamente nova desde a segunda guerra mundial que pela primeira vez os estados unidos não tem ou não tem explicitamente a maior potência não tem explicitamente um projeto para o mundo projeto para eles se for bem para os estados unidos vai bem para todo mundo ele não tem um projeto claro que há projetos implícitos mas não há contrariamente ao que foi após a segunda guerra que se criaram as nações unidas os precedentes da organização mundial de comércio etc isso é uma coisa importante uma outra coisa que eu acho que era interessante também examinar dentro dessa questão do autoritarismo porque nós estamos falando muito da política mas há um problema também da expansão do fascismo eu acho dentro da sociedade e essa é uma coisa que no Brasil se espelha em vários aspectos inclusive na universidade em relação à universidade as atitudes das autoridades inclusive judiciais em relação às universidades e no caso do Brasil obviamente há um complicador que a presidenta Iglesias mencionou que é como será o comportamento militar bom, eu vou parar por aqui porque eu não quero fazer nenhum resumo passar a palavra ao máximo da Lema porque eu não falo português e meu inglês é um pouco melhor do que o meu espanhol e o que é estranho para mim em São Paulo que é o maior italiano no mundo mas em qualquer caso o inglês é internacional o inglês bom, eu totalmente concordo que nós estamos realmente enfrentando uma crise dramática do sistema das instituições e governos que nós esperamos para fazer o mundo um lugar mais ordem e mais um lugar em grande maioria de casos a Unidade é paralisada por desagrements entre os grandes poderes levando extremamente dificuldade em peacemaking em áreas importantes do mundo eu estou pensando do o último conflito em Syria e o caos e civil guerra em Libia para apenas mencionar crises que afectam a segurança e interesse de Europa e de meu país Itali muito muito grandes ou legais legais at nesta crise em resposta a ou nacional interesse e porto tend a conflito instead of facilitating solutions But also the global financial institutions are encountering more and more difficulty The WTO will almost certainly have to deal with the effects of an American decision to withdraw from the organization and the generally accepted rules of global trade Nationalism protectionism are playing a larger and larger role on the international scene First and foremost because today that is the position of the United States the world largest power American policy but also the assertive nationalism and power politics of Putin is making the world more insecure and conflicts more difficult to control The European Union itself for decades a positive example of supranational integration and a regional pillar of a multilateral system of global governance is currently undergoing a profound crisis This crisis is expressed first and foremost in European citizens growing lack of confidence in the Union which seems to be unable to generate economic growth social cohesion as it successfully did for 50 years after the Second World War At the same time the EU is no longer able to bring its member states together in a united front in response to international crisis The most dramatic evidence of this has been the asylum seeker emergency and the problem of migratory flows in general with many countries refusing to take joint responsibility helping to trigger a nationalistic reaction and xenophobic campaign against refugees not only in Hungary unfortunately but also in my own country Italy I could go on but I think I have said enough to illustrate the gravity of the crisis affecting multilateralism and the serious threat this crisis represents to the progress and peace of the whole world We must ask ourselves where this crisis originated in my opinion we should quite frankly acknowledge that this system of multilateral institutions was extremely fragile and that this fragility became apparent when after the end of the Cold War and the bipolar world order the multilateral system was called upon to govern the challenge of the headlong growth of the world economy and a dramatic technological revolution From his prison in the early 30s of the past century Antonio Gramsci pinpointed the contradiction between the global nature of the economy and the strictly national character of politics and predicted that this contrast would become more and more stark and unsustainable and so it has proved to be let us admit the truth in the 90s and up until 2007 2008 crisis even the left at least in the western world was influenced by an ingeniously optimistic vision of globalization the prevailing idea was that the global economy would bring benefits to all and the world would unite under the banner of the market economy and democracy certainly the dominant ideology in the United States of Bill Clinton and social democratic Europe was liberalism tempered by the values of solidarity of the socialist and Christian tradition we must recognize that this vision led people led us I'm talking about myself also led us to under value inequalities conflicts contradictions we must recognize that in actual fact globalization led to the accumulation of huge financial wealth and thus huge power concentrated in just a few hands beyond all political control while on the other hand especially in Europe and United States labor was devaluated as as pay and job security fell and the pressure of global competition eroded the safeguards safety nets and social gains achieved over a century of struggle this was this was the start of the emptying out of democracy triggered by this powerlessness of politics against the dominion of what has been called global financial capitalism for our parents generation the fight for democracy was mainly fought against fascist dictatorship while in the east in the post-war years people struggled for democracy against stalinist dictatorship of one-party rule in Europe after the war the fight for democracy was above all against the fascist military regime in Portugal Greece and Spain in Latin America in your country you have had to fight for many years against military dictatorships and many coupes which have constantly hampered your country's political evolution today the context has is very different because democracy can be hollowed out restricted and manipulated even without removing the shell of formal rules which apparently guarantee citizens rights the democratic left has rejected this history a dogmatic tradition in which a critique of formal democracy led to the theory of dictatorship and one-party rule we know how that doctrine degenerated and we have seen the historic failure that led to the end of the Soviet experiment in real socialism but this does not mean that Marx criticism of the limitations of formal democracy have not proved valid and that they are not still a useful tool for understanding the contradictions of contemporary capitalism it is in fact evident that without social inclusion without social justice without reducing inequalities and thus remove the obstacle democracy runs the risk of being reduced to a set of rules that hide the real dominance of the property owning classes in the price of inequality Joseph Stiglitz denounces the situation of the American democracy which he which was founded on the principle he wrote the principle of one person one vote but now seems to be based on one dollar one vote principle after all in a world in which a dozen of so individuals own the same amount of wealth as the poorest half of humanity some individuals it is hard to believe that everyone has the same political influence and the same power the growth of inequalities the social exclusion of a part of population and the uncontrolled power of finance are the main reasons for the crisis of democratic systems both because the nation state where democracy operates have lost real power in relation to the financial markets and because due to technologies the potential for holder of wealth to manipulate and direct public opinion has grown enormously political alienation and the crisis of political parties trade unions and the bodies which once acted as social intermediaries together with the growing power of the traditional new media make it possible to influence people's choices and interfere with the functioning of the most delicate democratic mechanism starting from the electoral choices a few weeks ago the great Spanish writer and commentator Javier Sercas writing in El País compared to the forest of deceit pointing out that untrust exert more power than ever before partly due to the effects of the new media in his fine book Truth Will Prevail Lula points out that the world wide web can be used and is used as extraordinary effective means of spreading hatred this is a right assessment that describes the situation in many countries at the same time it is clear that those who control the web have access to the personal data of millions of people and this can be used improperly not only to shape consumption choices for economic gain but also to direct political and electoral choices similarly social media can spread fake news and encourage people to believe not only in politics but also in other areas such as the campaign against vaccination my country I'm not talking about theoretical traits this is really happening as personal data was used for electoral purposes in the latest American presidential election operations of this type occurred in Europe too I'd like to give you an example from my own country Italy a few months ago when there was a disagreement over the formation of the government between the chairman of republic and the parties which had won the elections the president was the target of a very violent media campaign involving social media campaign involving not just criticism but also insults and threats the Italian judiciary is investigating starting from the fact that a large proportion of these attacks came from domains registered abroad from Russia from Oman that's incredible what does mean obviously as well as the problem of fake news there is the problem of fake personal profile clearly anyone with resources with money and power can register hundreds of thousands of fake domains and has an immense fire power which can strongly influence the opinion format on the social media and by this mechanism they can also affect what is said on television and in the newspapers I'm not describing these scenarios to criminalize the social media but to underline that the web which can be an important way of enabling citizens to participate and directly express their point of view and thus of expanding democracy in reality runs the risk of becoming a tool for manipulating and poisoning public life in the hands of an anonymous power held by a very few or even a tool which lets foreign powers interfere in the public life and choice of other countries because this is without rules and without control well therefore economic and financial power can bend the hold of the new media in its own interest making them an instrument of domination in this machine of power succeed if this machine of power succeed in influencing the organs of the state bureaucracy judiciary and force then politics and institutions may actually become ineffective even if democracy remains formally in place it not longer takes the violence of military coup d'etat to change a country's political direction as we have unfortunately seen a well orchestrated campaign of slander supported by a powerful pervasive almost totalitarian media machine a pliant judiciary prepared to play a long and worst must and democratic party part of the political class can join forces to change the history of a great country like it they are trying to do at least in Brazil this is why we are deeply concerned by what is happening in Brazil the very serious attack against the presidential candidate Jair Bolsonaro is an alarming sign of the climate of tension in which this campaign takes place the voice of all Brazilian Democrats and all friends of your people must be raised against any form of violence everything possible must be done to be done to create the conditions for a truly democratic confrontation also because Brazil is a great country it was important on the world seen as strongly increased honestly everyone should recognize that if you have reached this point it's also because the president of the republic was hounded by her office by a procedure which is clearly illegitimate and the former president Lula was arrested after a sham trial without evidence the exclusion for the upcoming presidential election in spite of the ruling of the appeal of the United Nations Committee of Human Rights of the candidate who enjoyed the greatest popular support constituted a I don't say a coup d'etat but something similar in a new modern form and there are dramatic warning sign not only for Brazil also because the rule of worker parties and Rula was important innovative example of the fight against inequality anger and poverty and therefore on the fight to build a more authentic democracy in Latin America's largest country well this is why we believe that we must do something in order to support the fight of Brazilian Democrats yesterday together with Cuauhtemoc Cardenas we met Lula in Curitiba I had met Lula many times in the last three decades I can say the man prisoner in a small room in the federal police district in Curitiba is a little bit thin stretched endured by the injustice he's suffering but he's not fundamentally different from the man I met several times in Planalto he has the same vision the same lucid determination is not a man folded up on himself he has talked with us more about anger in the world than about his personal incredible judicial affair you know him better than me he's a fighter and he understands very well the stakes is democracy at stake in Brazil and not the victory of one or another political party Lula understands that he can make a great contribution to the freedom of his country even from the cell in which is restricted and I believe Fernando Haddad as a great responsibility a great opportunity he can count on the strong and sincere support of Lula and also of course of many many Brazilians and also on the support of many friends of Brazil in the world elections the stakes in the next Brazilian presidential elections is not only to resume the path of social justice mas também a democracia e o governo de lei. Há muitos anos atrás, o homem que foi o meu professor, o meu professor, o meu guia, não sei se você lembra o nome, Enrico Berlinguel, ele era o líder do Comunista Partido, o Comunista Partido, addressing a cold, hostil audience at the Soviet Comunista Partido em Moscou, told them that democracy is universal value, universal value. And for that, we supported the right to demand democracy for the men and women living under the oppressive Eastern European regimes. And we rejected the idea that criticizing the political situation in those countries was an unacceptable form of interference. I don't want to compare Brazil with the Soviet Union of Brezhnev, of course, it's a different situation. But I want to stress that democracy is now more than ever an universal value, a conquest, threatened, and not taken for granted. This is why, I think, is important what is going to happen in Brazil. Brazil, the world, in many countries, is moving in the wrong direction. The sign which may come from Brazil, a I trust it will come is a sign of hope, is the message that is possible to resist and to reverse the trend. This is in your hand and you can count on the solidarity and the support of many comrades and many Democrats in the world. Thank you. Bem, nós ouvimos dois ex-primeiro-ministros, em virtude do trânsito e de vários outros fatores, nós estamos muito atrasados. Eu vou pedir o favor que os próximos oradores procurem. Eu não vou interromper ninguém, são pessoas muito importantes, se eu não me sinto à vontade de interromper, mas que procurem limitar a 15 minutos, se possível, as suas exposições, para que depois nós possamos tomar um café e ter algum debate. Mas acho que ouvi-los é tão importante que eu vou continuar aqui sem interromper. Não vou sequer também me atrever a fazer um resumo, mas apenas talvez lembrar que na sua fala, além da parte mais emotiva ao final e da universalidade do conceito de democracia, eu acho que essa referência ao capital financeiro mundial e a concentração é muito importante, acho que talvez como um objetivo para debate. E a outra questão que foi levantada tem a ver com os novos meios de comunicação, a new media, vamos dizer assim, mas aqui no Brasil nós sofremos muito também com a old media, com os velhos meios de comunicação, que também produzem fake news muito constantemente. Então, eu também preciso levar em conta isso. E antes, passo imediatamente ao Pierre Sané. Muito obrigado, meu amigo Celso. Então, eu vou levar essa oportunidade para agradecer também a Fundação Perso Abramo, seu presidente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Seu presidente, seu diretor-general, e também Mila Frati, que cuidou da toda a organização. Let me agradecer também ao Instituto Lula e seu diretor, Tamires Sampaio, e, of course, PT. Now, presidential elections are coming soon. The most popular candidate from the left is arrested and thrown in jail on trumped-up charges. There's a reaction of international courts which request the government to release the prisoner and allow him to run for president. The courts react and talk about national sovereignty and the Supreme Court confirms that that candidate will not be able to run for elections. Sounds familiar? Which country? Senegal. My own country. Senegal imported two things from Brazil. Borsa familiaris to accelerate the fight against poverty and it seems that it is quite successful. And the judicial way to run a democratic electoral competition. So that's why the outcome of what is going on in Brazil is important for us in Africa because if it works then many African countries will use the judiciary in order to arbitrate political competition. And that's why ensuring a positive outcome in Brazil is of importance to many African countries and many African activists. Now having said that since I am an un-reconstructed optimist like all human rights campaigners I would like to share six points with you using the work of John Keane who wrote recently a book that I would recommend it is called The Life and Death of Democracy and it looks at democracy over a 5,000 year period in order to give us some perspective whenever we talk about crisis and attacks against democracy. Democracy today I think is really a global aspiration. Whether you are in Myanmar in South Africa in Venezuela in the United States in all the countries where I have been where I have met ordinary people where as a campaigner with Amnesty International I have met prisoners I have met market women today they know about their rights they know about human rights they know that when they are picked up by the police and beaten up in a police station something was wrong and the law was broken and they know about that so it is so it is really a global aspiration founded on universal values of human rights and human rights are universal the validation that this global aspiration which is democracy came in 1947 with the birth of the Indian nation which proved that a country can be non-western country can be a poor country can be illiterate country and still have a functioning democracy and this is almost 70 years now so the validation that democracy really is a global aspiration was given to all of us by the Indian independence and the Indian experience the Indians got rid of the colonial occupation regained their freedom and instead of going back to the kingdoms that they had they decided instead to adopt democracy parliamentary democracy and that democracy has sustained Indian political life since 1947 and the final nail to the coffin that no democracy is just a western concept that we are trying to impose on other countries was given by South Africa in 1994 the first non-racial elections where voters lined up for hours to cast their ballot so you cannot tell those black voters who for the first time in their life could vote and participate in the democratic process that no democracy is not a value that something that you value it is a foreign concept and throughout those years in Africa since the independence 1960s all those who have fought for democracy who have been jailed who have been killed who have been abducted fighting for democracy you cannot tell them democracy is not for you it is a foreign concept so democracy really to me today is a global aspiration now John Keane gives an interesting definition of democracy he says it is the government of the humble by the humble for the humble which means that in a democratic regime power is not exercised by those who have wealth those who were anointed by God and those who come by force but rather because it is one person one vote it is the government like he says of the humble by the humble and for the humble and when I look at that definition I think at two politicians who to me are the personification of this definition of democracy which is Nelson Mandela and Lula now if we look at democracy from an historical perspective and again I'm referring to John Keane and it dates the birth of democracy 5,000 years ago before Athens it talks about the Middle East Africa then Greece Rome and it talks about assembly democracy and we still have this type of democracy in Africa in some villages is what we call it is the tree around which the elders will deliberate until they find an agreement there is no majority minority they have to find an agreement before they finish their deliberation so the deliberation can take some time it is helped by large doses of wine and by the local cannabis but it is reserved for the elders of course if you have goodies like that you would exclude women you would exclude the youth and you reserve those goodies for the elders but usually they come with an agreement and that is what form of democracy assembly democracy is all about that's the old forms of democracy then we have representative democracies and now we are in an era of participatory democracy it's not just sufficient to cast your ballot every four years or every five years what you want you want public scrutiny and public control of the decision makers with various kinds of watchdogs NGOs the press the judicial system and the international system like the UN the UN bodies like the human rights committee the united nation human rights committee is part of the national democratic process because governments who ratify the international covenant on civil and political rights have agreed to internalize that legislation and therefore when the UN makes rule it is not a foreign rule it is part of the domestic legislation taken for arbitration to a body that brings together 195 governments and governments that have ratified the protocol the facultative protocol of the covenant have an obligation to implement that if they don't implement that they lose face they lose their standing they lose their credibility in the international system because as member of the international system and especially for a country like Brazil a senior active member of the international system in the field of human right you cannot tomorrow tell another rogue state that they should respect human rights when you are not respecting the injunction given to you by the human rights committee and the human rights committee is an embodiment of the international commitment to sustain to protect human rights everywhere governments who are party to the treaty have an obligation to respect it otherwise it's a breakdown of the international system of law and order now having said that having said that yes democracy is a global aspiration the democratic forms are changing from assembly democracy to representative democracy to today participatory democracy where people want more than just sending people who make decisions on their behalf they want accountability they want control they want scrutiny they want participation in the decision making and Brazil was a champion I mean I have worked with Porto Alegre on the development of this participatory budget in UNESCO I've also worked with Porto Alegre on the launch of the world social movement which has now national chapters and all those innovations coming from Brazil put Brazil in leadership role when it comes to the strengthening of democracy when it comes to the protection and constitutionalization of social economic and cultural rights and when it comes to the third one the ownership of the national resources national resources are owned by the people and entrusted to the state to use it to the benefit of the people so all those elements which constitute really the manifesto of the things that we I'm talking about activists I'm a member of the Socialist Party of Senegal we as activists look at as examples so we want those examples we want the but we don't want the judicialization of the political competition by throwing in jail competitors who are stronger than you are that's totally unfair now of course we also want to emulate Brazil in football and our big dream is to beat Brazil one day and we will not rest until we achieve that big dream now today's threats I want to quote from I want to quote from a recent article a research coming from Sweden from Swedish researchers trying to explain the rise of the extreme right in Sweden you have probably followed the preparation of the election the preparation of the election and the threat of the Sweden Democrats a party coming from the far right and the general explanation has been that it's because of the influx of migrants in Sweden which has led to the attractiveness of this alt-right party now this study came out just three days ago I can give the reference to whoever is interested but the researchers are saying that in 2006 a new center rights government took aim at Sweden's feigned welfare state reducing unemployment and sickness and disability benefits so this government came in 2006 and they cut into the welfare state in order to fund what tax cuts classical okay so then the crisis of 2008 arrived causing big job losses particularly among people who had already become less secure in the labor market so the rise of the Sweden Democrats came long before the influx of the immigrant it came from cuts in the social services it came from cuts in the social services in order to reduce tax classical neoliberal agenda and in the crisis of 2008 lack of protection from the and this government was center right government but center let's say little bit to the right but center because in Sweden it's been governed by the social Democrats for almost 100 years so even center rights in Sweden would be considered elsewhere as center party now because these parties have implemented these neoliberal policies especially in a country with a long tradition 100 years tradition of social democratic rule welfare state etc the electorate looked for alternative and the alternative was the Sweden Democrat who got I think almost 18% in the final count but also to the left communist party etc so looking outside of the traditional parties so that is what explains now of course after that since the migrants are there you need the scapegoats you need to divert the attention in Sweden it was Afghan Syrian etc in United States it is Mexican in France it is the Arabs so you need really to focus the attention of the population on these people coming from outside they are not part of us and it is because of them that things are bad we need to go back to when the times were more comfortable when we were amongst ourselves if need be why not go back to military dictatorship like we hear some say here totally irresponsibly in Brazil they have certainly not lived those times that's why they are calling that now yes even though it is a global aspiration and even though we have made really progress I think if you look at the map of the world today you see that democracy is not in recess democracy continue to move forward now you have some ups and down you have some resistance like in China for instance but those who are fighting for democracy are on the right side of history and history is always a struggle you have progress you have setbacks you have revolutionaries you have reactionaries and that applies to democracy if I take the case of Africa for instance in the 1960s at the time of independence most countries who had adopted the constitution of the colonial regime adopted a democratic constitution many of them parliamentarian for the English speaking world or the French system the fifth republic that's the 1960s then the 1970s that's the period of the military coup throughout Africa most countries went through military coup and abolition of democracy and when after 10 years they did not succeed in moving development forward the world bank came in and the same way as the military they tried to destroy politics by removing development agenda and development policies from the political agenda and deciding that the experts from the world bank and from the country would be the one to decide the policy agenda that didn't work and the 90s we have a return of democracy and the struggle continues now governments are adopting more sophisticated means at least they are not killing people political opponents in the street they are sending them into exile they are sending them to jail but people come out of jail and with the progress of education it is more and more difficult for government to sustain in the autocratic way now if we look therefore at the threats today well one threat is neoliberalism that is waging war on population throughout the world the other threat we say I've seen some literature say that another major threat to democracy today is the loss of party membership but that is not inevitable I live half of the year in London and I can see today the Labour Party in the UK has 500,000 members it is the largest political party in Europe where they had before Corbyn they had 120,000 today they have 500,000 members especially young members so it depends really on the message and on the commitment especially those political parties on the left the political party on the left taking power and implementing neoliberal agenda is a treason so therefore it is not surprising that people will not trust the political establishment anymore because we have lied to them I mean we have to be honest and tell them given the circumstances given globalization given da 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 this is what we want to do this is what we can do bear with us it will take two three four five years and after that we will make things better but we cannot make promises and then take over government and implement the policies that our adversaries in the neoliberal camp wanted to adopt so if that is the case we let them do it and we keep in the opposition continue to push them so that will I think increase the other threat of course but here I think the major powers have learned their lessons from history is that you cannot impose democracy by force thinking that by bombing Iraq or bombing Afghanistan you will bring democracy to the people is I don't understand how you can think that I mean for me it has to be people who have not read history book who don't understand politics who don't understand societies these are things that are brought within the country and people fight in order to have their own model of democracy but thinking that you can impose democracy by force and putting that as a legitimation of your invasion of another country for the resources is a delusion complete delusion so I hope that now we have learned from that and that countries in the south and here I'm talking about Africa because it has been the first destination for interventions in the name of humanitarian intervention but we know that it has nothing to do with humanitarian intervention it has to do with control of natural resources and then it is couch in terms of we are bringing democracy like during colonization we're bringing civilization so that discourse now really doesn't fly anymore so we hope now that those former colonizers in Africa will now learn from the lessons of the failure of all those interventions that have led to endless killings that have facilitated the rise of extremism including Islamist extremism will stop these humanitarian intervention it is better to work to prevent the need for an intervention by ensuring the protection of human rights after that if it doesn't work we have to make sure that whoever commit a crime will be tried in international tribunal the fight against impunity is the best tool to prevent these massive crimes in conflicts in Africa we don't need intervention I think that within Africa with the African Union with ECOWAS and regional bodies we have mechanism that will allow us to deal with those conflicts yes there will be conflicts yes it will be violent but we have to make our own history so in terms of now the last two points yes we have this crisis of democracy crisis of legitimacy but it is heartening to see the resistance when I look at the United States I'm not amazed by Trump because but I'm amazed by the resistance I'm amazed to see the number of black women candidates for the next election in November I'm amazed to see the number of Latina women candidates for the next election they have understood and once again that's why I like this formula by John Keane the government of the humble by the humble for the humble so we have the rise of these humble in the young the black women Latino LGBT indigenous Indian American who are all running for office not just in the federal congress but also in the national congress etc and all these people were actually empowered by Trump if it was not Trump they would not be engaged in politics and I think this new wave is going to change politics in the United States and I think after Trump something better something great will emerge from the United States I I had a meeting yesterday with the Brazilian African movement I think it's called the Movimento Negro the black movement in Brazil and they gave me two information that well one I knew was that according to them maybe 54% of the population in Brazil identifies as black and the other information I didn't know was that voting is compulsory in Brazil so it is not like in the United States etc where actually people are prevented from voting or they just decide not to vote and only 40% turn up to elect the president here if voting is compulsory and if the majority of the electorate is black so and the black people understand that their interest is best defended by the PT then the movement should have as its ambition to mobilize the black community throughout Brazil from the northeast to the favelas to make sure that one they understand where their interest is they just have to look at what happened in the past in terms of poverty in terms of affirmative action in terms of electricity for all etc who is best suited to defend their interest and they should go and vote so they have really to mobilize to educate to knock at doors everywhere to make sure that the electorate turned up because if they do that then in principle the candidate of the PT should win now long-term trends which is my last point I think I believe in the future of democracy because one you have a spread of education for the first time in history of mankind you have programs and policies of universal education I mean with UNESCO I worked for UNESCO for 10 years our mandate at UNESCO is education for all throughout life starting with primary education secondary education university education and education is spreading and as you spread education you spread knowledge you spread tolerance understanding of values then because it is in the interest of the people to have democratic system I believe therefore that as we spread education and we continue to educate people throughout their life democracy will prosper irrespective of the form of course democratic forms will change over time over history in different regions of the world it will be different there is not one single model that suits everybody but the people in their different countries through their different struggles will invent models where they can participate in the decision making and they can remove leaders who don't meet their expectation the second thing I would like to see is global solidarity I think we are in a need of a new progressive international movement the socialist international unfortunately is a shadow of what it used to be today we need really a global movement which brings together the trade unions the youth organizations women organizations progressive political parties universities together in order to think through exchange experience work in solidarity to make sure that the promises contained in the universal declaration of human right will become a reality thank you very much a minha intenção a intenção original era continuar todo o debate mas eu sinto que muitas pessoas têm se levantado por necessidades basic human rights basic human needs então eu vou adotar uma mudança aqui vou pedir que não seja propriamente um coffee break para todo mundo ficar conversando seja uma interrupção de não mais do que cinco ou dez minutos para que as necessidades básicas possam estar atendidas e que nós possamos voltar mas antes de fazer isso antes de fazer isso e sem querer tão pouco resumir esses ensinamentos tão importantes que acaba de nos dar o Pierre Sané inclusive acho para o nosso próprio partido de alguma maneira falando aqui como membro do PT algumas das suas observações extremamente importantes eu queria fazer duas observações que tem relação com o que ele falou primeiro olhando a própria plateia aqui nós sabemos que apesar de tudo que foi feito nós temos um caminho muito longo a percorrer em matéria de igualdade racial de gênero também mas igualdade racial mais ainda essa é uma observação importante a outra também eu acho muito importante que o Pierre Sané com autoridade de quem foi secretário geral da Anistia Internacional chamou atenção para obrigatoriedade das decisões do comitê de direitos humanos das nações unidas ao contrário do que dizem ao contrário do que dizem não é um comitezinho ele é o órgão de tratado do pacto de direitos civis e políticos então eu digo para para observância desse tratado ele é mais importante que a Assembleia Geral da ONU é mais importante que qualquer outro órgão porque ele é o órgão de tratado então tentar desqualificar o comitê de direitos humanos como tem sido feito aqui é realmente algo que nos entristece muito e eu digo agora não só como digamos não tanto como membro do PT mas como pessoa que servia ao Estado brasileiro servidor público que foi durante 50 anos então temos aqui a autoridade do secretário geral da Anistia Internacional e que falou aqui da universalidade da democracia e da universalidade dos direitos humanos lembrar a importância desse comitê e do pacto de direitos civis e políticos que o Estado brasileiro não é nem o governo o Estado brasileiro que está desrespeitando é algo muito grave que vai afetar a nossa credibilidade durante muitos anos da mesma maneira que as pessoas que são da minha época sabem que a ditadura militar afetou também a credibilidade brasileira durante muitos anos então isso é uma sombra que vai permanecer eu agradeço muito as lições humanistas do Pierre Sané e eu pediria que seja não mais do que cinco minutos quero também falar chegou aqui o José Luiz Apateiro sei também que o nome Chomes que já está aqui entre nós próximo e juntamente com os demais teremos o debate na parte da tarde que não serei a moderar então eu queria dois minutos ou cinco minutos perdão para que nossos oradores Marilena Chaui e Marilena Chaui e Rora e a Taiana possam falar ainda e nós possamos ainda discutir um pouco vamos recomeçar agora também quero lembrar vocês vamos ter pouco tempo para o debate na realidade mas nada exclui que temas que foram levantados na manhã sejam também até porque são muito intercomunicáveis sejam também levantados à tarde e portanto nós teremos um dia ainda cheio de discussões e muito rico em informações e análises eu vou então dar a palavra para Marilena Chaui para continuar essa nossa discussão antinal eu só vou dar mais um ou dois minutos para que ela não seja muito interrompida por pessoas que estão ainda entrando Marilena Chaui está com a palavra eu expliquei ao Celso que eu não podia estar numa mesa sobre multilateralismo porque eu não entendo nada de multilateralismo mas ele disse que era isto relacionado com a defesa da democracia e salientando os perigos para a democracia eu falei bom então essa é a minha praia e vamos lá bom nós sabemos que o Brasil passa por um momento não é apenas sombrio mas trágico não é um momento dramático é um momento trágico e que entre as várias maneiras desse momento aparecer ele aparece na forma da desinstitucionalização da república e de desmontagem da democracia e isso se dá sob o poderio às vezes explícito às vezes disfarçado da economia política neoliberal eu gostaria de propor aqui que para nós entendermos isso que se passa que do ponto de vista vamos dizer da estruturação da sociedade e da política brasileira e não do ponto de vista das lutas valeria a pena marcar a diferença entre instituição e organização o que que é uma instituição uma instituição social é uma ação social ela é uma prática social que é fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições num princípio de diferenciação que lhe permite se relacionar com as outras instituições mas manter a sua autonomia e uma instituição é estruturada por ordenamentos internos por regras por normas por valores de reconhecimento e de legitimidade internos e externos institucionalmente uma sociedade é constituída portanto pela multiplicidade e heterogeneidade de uma rede de instituições é isto que ela é qual é a diferença entre a instituição e a organização o que é uma organização uma organização difere de uma instituição social porque ela se define por uma outra prática ela se define pela prática da sua instrumentalidade ela está referida a um conjunto de meios particulares para a obtenção de um objetivo particular ela não está como a instituição referida a ações articuladas as ideias de reconhecimento externo e interno legitimidade interna e externa mas ela está vinculada à ideia de operação isto é ela se realiza através de meios que são determinados para alcançar um objetivo particular que é o que a define ela é portanto um regime no qual imperam as ideias de gestão planejamento previsão controle e êxito a marca da instituição pela rede que ela forma com as outras e a busca do reconhecimento e da legitimidade contínuas é uma temporalidade aberta a instituição é sempre histórica a marca da organização é que ela opera num tempo e num espaço pré-determinados e delimitados ela tem um tempo efêmero ela não tem relação com a temporalidade da história ela realiza uma operação e terminada essa operação ela termina e a organização propõe uma nova operação sem conexão com a anterior a instituição é portanto o lugar das relações e da continuidade da transformação a organização é o lugar da fragmentação da particularização da não-relação e do efêmero ora o neoliberalismo opera com a organização ele opera pela destruição das instituições e é por isso que nós estamos assistindo a desinstitucionalização do Brasil ele opera por destruição das instituições e a substituição das instituições por organizações mas ele tem uma peculiaridade o neoliberalismo o neoliberalismo não é uma mutação histórica do capitalismo com a passagem da hegemonia econômica do capital produtivo ao capital financeiro o neoliberalismo é uma mutação sociopolítica e eu vou denominá-lo a nova forma do totalitarismo por quê? porque o que caracteriza o totalitarismo não é a figura do chefe autocrata como Hollywood gosta de mostrar o que caracteriza o totalitarismo não é a presença do racismo do nacionalismo tudo isso são efeitos à roda do totalitarismo o que caracteriza o totalitarismo é que ele transforma todas as instituições sociais em uma única instituição homogênea ele homogeniza a sociedade inteira ela se torna portanto internamente indiferenciada ele totaliza a sociedade inteira qual é a maneira pela qual o neoliberalismo totaliza a sociedade contemporânea inteira através de um tipo determinado de organização essa organização é a empresa então a escola é uma empresa o centro cultural é uma empresa o hospital é uma empresa a cultura é uma empresa e evidentemente o estado é uma empresa o que nós temos portanto é o bloqueio da diferenciação interna das instituições das práticas pelas quais elas se realizam em conflito ou em harmonia em reconhecimento ou não reconhecimento e portanto aquilo que é fundamental na existência da democracia que é a necessidade e a legitimidade da diferença e do conflito é isso que é apagado sobre a homogeneidade da sociedade da política como empresas é isso passar da instituição a organização e no caso a uma organização que é de tipo totalitário porque a sociedade inteira e a política inteira são pensadas como empresas isso aparece também não apenas no nível dos das instituições mas ela aparece no surgimento de uma ideologia muito peculiar e que vai de alguma maneira nos ajudar a entender por que que aparece o ódio por que que aparece o ressentimento por que que aparece o medo que é a figura do indivíduo como realidade primeira e última não há classes sociais não há grupos sociais não há associações sociais existe o indivíduo e esse indivíduo é o empresário de si mesmo e portanto o que surge é aquilo que eu batizei de o neocalvinismo ou seja é o indivíduo lançado como o empresário de si mesmo destinado como qualquer empresa a uma competição mortal em todas as organizações dominando portanto o princípio universal da concorrência da competição da luta mortal que é disfarçada com o nome de meritocracia e portanto o neocalvinismo que se disfarça eu chamo de neocalvinismo porque o primeiro foi assim também né então eu o chamo de neo porque essa figura do indivíduo como empresário de si mesmo estava no núcleo do primeiro calvinismo também né então como consequência disso né do ponto de vista dos indivíduos e que vai explicar o modo como eles se comportam nas redes sociais porque que você tem a pós-verdade porque você tem a fake news porque que você tem o que nós temos nas redes sociais o que que acontece qual é a consequência da figura dessa individualidade como empresária de si mesmo como capital humano né vai surgir de um lado uma subjetividade narcisista e por isso propensa aquilo que é próprio do narcisismo propensa à depressão né e de outro lado a inculcação da culpa naqueles que não vencem a competição desencadeando ódios ressentimentos e violências de todo tipo particularmente contra os imigrantes os migrantes os sindicalizados os negros as mulheres os índios os mendigos LGBT e a lista pode continuar mas não começa aí isso é um efeito a nossa tendência é tomar isso como causa de alguma coisa não isso é o efeito da estruturação organizacional da sociedade e depois nós vamos ver da política é isso que está acontecendo no Brasil então o que nós temos é algo que destroça a percepção de si como membro ou parte de um grupo de uma classe de um conjunto e destruindo portanto todas as formas possíveis de solidariedade não é por acaso portanto que nós vamos ver o processo de deterioração da democracia por que politicamente a consequência da passagem da instituição à organização significa que o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública regida pelos princípios e valores democráticos e republicanos ele passa a ser considerado uma empresa ocorre assim o encolhimento do espaço público da república e da democracia e o alargamento do espaço privado do mercado e dos interesses com a transformação da política em uma questão técnico-administrativa que deve ficar na mão de especialistas competentes isto é o governante que se define a si mesmo como gestor Doriana em festa a política neoliberal é a decisão como mostrou Chico de Oliveira de destinar os fundos públicos aos investimentos do capital e cortar os investimentos destinados aos direitos civis e sociais isto explica porque a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos econômicos sociais e políticos isto é todas as reformas temerianas todas contra portanto pela eliminação dos direitos sociais econômicos sociais e políticos garantidos pelo poder público em proveito dos interesses privados transformando os direitos em serviços definidos pela lógica do mercado ou seja ocorre a privatização dos direitos que são transformados em serviços comprados ou vendidos no mercado aumentando com isso todas as formas de desigualdade de injustiça e de exclusão assim a política que está em operação no Brasil corrói e destrói o coração da democracia ela apunhala não apenas a república mas ela apunhala a democracia porque ela destrói os dois elementos definidores da democracia o conflito e a criação de direitos bom quais são então as consequências para nós e eu acho que para os outros e para o mundo basta ver o Trump falando a primeira evidentemente é o fim da democracia social com a privatização dos direitos a segunda é o fim da democracia representativa ou seja na medida em que a política é vista como gestão ela deixa de ser encarada como uma prática na qual os indivíduos vindos do próprio social e escolhidos pelo social tem a competência para discutir os destinos e os rumos da sociedade essa política que é o núcleo da ideia da representação desaparece porque a política é pensada como gestão a partir do momento em que ela é pensada como gestão a figura do parlamento perde a sua finalidade o seu sentido ele se torna aquela coisa menor que tem como função policiar aqui e ali os interesses de fulano e de beltrano e os seus próprios mas a função legislativa tal como ela é como ela significa numa república democrática de democracia representativa desapareceu ou está em vias de desaparição no Brasil como consequência eu gostaria de dizer que a judicialização da política que nós discutimos já faz um certo tempo que nós temos discutido nós tomamos a judicialização como se ela fosse a causa de alguma coisa e produzisse determinados efeitos não a judicialização é o efeito da concepção neoliberal da política na medida em que a política é pensada de maneira empresarial e como um jogo de interesses privados como é que no mundo empresarial um conflito é resolvido um conflito dentro da empresa ou um conflito entre empresas ele é resolvido pela via jurídica isso é o mundo do interesse econômico que resolve todas as suas querelas os seus problemas de duas maneiras e só duas pela guerra mata o outro mesmo simplesmente ou pelo universo jurídico da lei então a judicialização que nós estamos assistindo no Brasil não é um destempero de um bando de ignorantes loucos malucos completamente serviço não é essa coisa desmoralizante não é ela é a maneira mesma do funcionamento da política neoliberal judicializar é fazer o que neutralizar qualquer possibilidade de dar voz legitimidade ao conflito e deixá-lo se desdobrar politicamente na sociedade e é por isso que as eleições estão da maneira como estão elas se transformaram num problema elas se transformaram num problema porque não se esperava que depois de tudo que foi feito a ideia de que houvesse um vigor político na sociedade brasileira e a e a e a suspeita de que esse vigor político da sociedade brasileira é um vigor que vem da esquerda aí então é a ruína completa porque o caminho está prontinho para que isso não aconteça está tudo pronto então por que eu estou falando isso porque nós não devemos acreditar nem em leis históricas inexoráveis nem no destino nem na providência divina inexorável nós podemos mudar as coisas e a prova é essa queria também como última consequência estou encerrando Amorim está muito bom falar uma palavrinha sobre o multilateralismo porque fica meio indecente eu vir a uma mesa de multilateralismo e não dizer uma única palavra então eu vou dizer provavelmente que eu vou dizer está tudo errado mas vou falar porque noblesse oblige então eu penso que nós estamos assistindo o fim do multilateralismo como consequência da nova forma assumida pelo imperialismo ou seja num primeiro momento se passou do mundo bipolar ao mundo multipolar da globalização para finalmente nós irmos rumo a um novo imperialismo por que que ele é novo? em primeiro lugar porque o paradigma desse imperialismo não é mais o capital produtivo que exige uma ocupação de territórios no nível da própria infraestrutura ele tem como paradigma o capital financeiro que não precisa de infraestrutura então como opera o novo imperialismo que destrói o multilateralismo ele não é mais a ocupação político-econômica de um país operando no plano da sua infraestrutura do seu estado e da ideologia mas ele opera agora como uma ocupação de um território ele é uma organização então ele ocupa um território delimitado por um tempo delimitado para a exploração desse território então ele não precisa de um país inteiro ele não precisa da ocupação militar desse país ele não precisa da ocupação política desse país ele não precisa da ocupação religiosa cultural ideológica desse país ele não que era o antigo imperialismo ele não precisa fazer mais nada disso ele delimita um trecho uma porção do território que ele vem e ocupa às vezes ele ocupa através das suas empresas às vezes ele ocupa militarmente mas é uma ocupação de um território delimitado por um tempo limitado terminada a exploração feita a espoliação e feita a devastação desse território ele vai embora como a bolha financeira se vai o capital também vai ele vai embora e deixa a devastação no seu lugar então ora é interessante que esse procedimento do novo imperialismo receba um nome ele se chama operação e é por isso que há tanta operação no Brasil operação de todo tipo para marcar que é por um tempo determinado com um objetivo delimitado e que ao terminar esse tempo ao terminar esse objetivo a operação termina ela não constitui uma história ela simplesmente delimita a sua eficácia o seu êxito ou o seu fracasso e é isso o modelo neoliberal da sociedade da política do pensamento e da operação da justiça e de todas as operações que existem portanto no caso do Brasil o que nós temos nós temos essa desinstitucionalização de que eu lhes falei a desinstitucionalização da república e a destruição da democracia mas nós temos também a espoliação imperialista o pré-sal a Embraer a Embratel o que vai acontecer na região amazônica e esse novo imperialismo explica porque que os Estados Unidos não precisa ter um plano para o mundo porque o mundo era alguma coisa que interessava o antigo imperialismo o novo imperialismo é pontual e o Trump precisa apenas manter o poder dos Estados Unidos mas ele não precisa mais invadir outros países ele opera tem operações locais que fazem esse serviço e a adoção do neoliberalismo pelos países da periferia somos nós mas a gente vai lutar obrigada obrigado Marilena acho que as palmas falam mais do que qualquer comentário mas além de só uma coisinha que tem a ver com outro debate que teve sobre a mídia e o pós-verdade etc é que além de ocupar às vezes um território inteiro às vezes parte de um território imperialismo ocupa as mentes também e eu acho que esse é um dos aspectos a serem discutidos mais tarde como se faz esse debate da hegemonia sobre a forma de pensamento pensamento único muito bem eu vou passar a palavra imediatamente então ao Jorge Tayana e com ele concluir a parte da manhã vamos ver se depois dá tempo de alguma discussão fique à vontade Jorge graças a a fundação e a todos vocês por esta oportunidade que é um debate que é oportuno por mais que oportuno é necessário se han falado já vários temas com muitos coincido assim que vou tratar de fazer algumas observações ou comentários puntuales respeito do multilateralismo e a crise na verdade eu não estou convencido que depois da caída do muro tivemos uma etapa de multilateralismo puxante tivemos um tento conduzido por as grandes potências sobre todo por Estados Unidos de reordenar o mundo via o sistema de Naciones Unidas vocês se acuerdan no 92 tivemos uma conferência de Rio no 93 a de Viena sobre direitos humanos no 94 a de Población no Cairo no 95 Desarrollo Social e da Mujer no Beijing e assim todo ciclo todo esse esforço todo esse esforço por generar um espaço multilateral e que teve que ver muito com o governo de Clinton nos Estados Unidos na realidade fracasou ou se detuvo e se detuvo e fracasou eu creo que no 2001 não no 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 ataque a as torres três dias antes quando terminou a conferência de Durban sobre racismo e xenofobia se acuerdan que essa conferência terminou num gran fracasso que lhe costou o cargo a Mary Robinson que era o alta comisionado nessa reunião foi a primeira onde não houve acordo os países desenvolvidos em geral sobre todo os países de África e os países árabes não pudieron entenderse com o mundo desenvolvido houve um gap houve uma ruptura de uma especie de acordo ou coincidência com que se havia venido trabalhando desde o 89 da caída do muro e isso levou ao que conhecemos bem ao unilateralismo no? ou seja o 2003 a segunda guerra de Irak como o exemplo máximo do unilateralismo e acho que o intento de salvar isso houve vários os BRICS foi um esforço para reordenar esse mundo a creação do G20 a nível de jefes de Estado depois da crise do 2008 foi um esforço para tentar de reordenar isso mas a verdade é que não pudieron mudar não pudieron mudar sobre todo a financiarização que é o clave da crise do 2008 não pudieron mudar as reglas do jogo do sistema financiero multilateral o Fondo e o Banco Mundial cuja reforma cuesta como um levar um elefante em braços e tampouco pudieron ponerle coto aunque se han feito algumas coisas mais formais a a especulação financeira e aos paraísos fiscais isso eu acho que a financiarização como eje dominante do 2008 é a prova e de alguma maneira a consolidação da pérdida do multilateralismo como ferramenta de solução de conflitos de participação e de ter um mundo mais ou menos igual não todos eram igual por o Consejo de Seguridade mas um mundo com certo jogo e certa busca de consenso agora quero de aí quero voltar a a região esse processo político está acompanhado não só por a financiarização e a revolução dos medios é um dos efectos desse processo porque detrás desses processos há uma revolução tecnológico productiva fenomenal que começou um pouco antes eu lembro sempre a Brzezinski com sua era tecnotrônica em 1970 falando disso que dizia que ia a caer a União Soviética nadie le creia eu por menos não le creia mas há uma transformação fenomenal que muda as relações de poder como se genera como se acumula como se distribuye o poder e creo que na primeira etapa concentraron o poder bastante máis nos países desenvolvidos terminando esa espécie de diálogo norte sur pre caída do muro e dándole a os dueños da esa gran revolução a los que le habían puesto en marcha una enorme ventaja y una base para impulsar el neoliberalismo si el único que puede tener o hacer un teléfono es Estados Unidos bueno hay que comprarle teléfono a Estados Unidos no podemos hacer teléfono podemos gritar la la otra peculiaridad que es lo contradictorio es que esa tecnología que están concentradas al mismo tiempo se difunde muy rápidamente y es apropiada bastante rápidamente por los otros países es inexplicable el desarrollo de China y que hoy esté más avanzada en inteligencia artificial que Estados Unidos que es uno de los grandes problemas que plantea Trump sin esa capacidad veloz de difundirse de esa nueva teología y de ser apropiada por otros bueno eso era un comentario sobre el multilateralismo pero quiero venir a la región la región y a Brasil en la región tenemos ya más de 30 años de transiciones a la democracia dejemos el pasado atrás dejemos la dictadura dejemos los conflictos armados internos con alguna intervención extranjera en Centroamérica vayamos a la transición a la democracia que básicamente es lo que sucedió en las dos últimas décadas de la región esa transición a la democracia fue acompañada por lo que se llamó la modernización económica no se llamaba neoliberalismo se llamaba proceso de modernización económica y parecían similares y vinculados tanto uno como otro querían poner un límite al Estado desde el lado de la transición democrática para limitar el poder de las fuerzas armadas de los aparatos de seguridad de la intromisión de la vida aprobada de las violaciones de derechos individuales desde el punto de vista económico se veía también en un Estado que estaba muy desprestigiado como un avance y un retorno a una economía más liberal etc etc bueno la verdad es que ese proceso tuvo las consecuencias variadas es distinto en la región es distinto lo que pasó en la Argentina que lo que pasó en Chile que lo que pasó en Brasil son diferentes pero lo cierto es que hacia fines del siglo o comienzo del nuevo siglo en la región hubo una reacción contra esos procesos tanto en lo político como en lo económico en lo político lo interesante de la reacción que es donde surgen todos estos movimientos populares de izquierda progresista populista como nos dicen como quieran llamarlo estos movimientos tenían tres características comunes primero no estaban satisfechos con la democracia realmente existente buscaban una democracia más participativa y no sólo la democracia tradicional liberal representativa segundo no estaban satisfechos con los resultados del neoliberalismo sobre todo con el debilitamiento del estado con la pérdida de mercados internos en muchos casos con las aperturas indiscriminadas económicas y las privatizaciones y también con el retroceso del estado en el control del territorio son esos mismos años donde en la región crecen todas las formas de delito organizado ya sea droga ya sea trata se pierde el control del territorio etcétera etcétera esa reacción llevó a muchos liderazgos el primero fue el de Chávez que fue el primero que ganó las elecciones y el más trascendente sin duda ha sido el de Lula en Brasil además de tener una visión crítica sobre la democracia realmente existente y sobre la economía realmente existente se coincidió en parte en el remedio la democracia a diferente del pasado donde se apelaba a los militares se planteó la consigna los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia y en el caso del neoliberalismo se planteó recuperar el mercado interno recuperar fuentes de trabajo recuperar un cierto control por parte del Estado de los actores económicos y un elemento común a todos ellos fue la idea de que en este mundo globalizado la integración y la integración en tribuales era un elemento muy importante y eso es lo que fortaleció el Mercosur lo que hizo crear la UNASUR lo que hizo después poner en marcha la CELAC y lo que hizo en su momento rechazar la idea de Estados Unidos de que todos fuéramos detrás de ellos en el ACA ese proceso se dio en la región la verdad que antes que en el resto del mundo surgieran tantas reacciones y críticas o crisis porque el proceso de apertura democrática y de modernización económica no es un privilegio de América Latina se hizo en todas partes después de la caída el muro se hizo en Europa del Este que no tuvieron una visión crítica durante muchos años porque la incorporación a la Unión Europea les daba una ventaja y una salida se hizo en parte de Asia se hizo en muchos países de África bien voy a ir rápido para ser breve pero a mí me parece que a partir de la crisis del 8 cambia la situación estratégica con que es percibida los procesos de cambio en nuestra región y cambia la situación también general en el resto del mundo comienza a haber una crítica a la democracia liberal eso se ve muy nítido en Europa del Este y sucede un hecho que nosotros no esperábamos nosotros cuando se produce la crisis del 2008 que pensábamos bueno ahora los otros países se van a dar cuenta que teníamos razón que nuestras críticas a tanta falta de control iba a ser tomada por los otros y nos entusiasmamos con que parte del G20 pudiera ser un camino hacia eso y que esto fortaleciera los BRICS pero eso no pasó al contrario hubo algo sí en Grecia parecía que podía pasar pero lo que surgieron fueron digámoslo con todo su nombre formas nuevas de fascismo en el Este de Europa y en otros lugares que se adelantan y toman la idea del cambio y eso que pasó allá también nos comenzó a pasar en nuestra propia región los sectores conservadores yo llamo restauradores que habían quedado en el margen de la política porque no tenían votos porque no tenían dirigentes representativos tenían poder económico y tenían en general los medios más concentrados pero estaban como arrinconados fueron saliendo del rincón en parte porque en varios países el impulso de crecimiento de los gobiernos populares fue perdiendo fuerza por razones de la crisis internacional por los precios de la commodity porque se alcanzaron ciertos objetivos y no se pudo o no se supo avanzar más allá por una serie de razones fue perdiendo frescura ese proceso y fue recreándose ese espacio más restaurador con la incorporación nueva novedosa de una parte del aparato del poder judicial no digamos la justicia que es un valor distinto como en un rol activo en esa acción y eso es lo que lo que lo que lo que hemos vivido quiero destacar una cosa que he sabido pero vale la pena recordarlo el mérito de esos gobiernos y por supuesto del de Lula fue que disminuimos la desigualdad no solo sacamos gente de la pobreza disminuimos la desigualdad con dos observaciones una lo hicimos en el continente o en la región del mundo más desigual que es América Latina pero lo hicimos en un mundo en donde el tipo de revolución tecnológica la financiarización y el tipo de apropiación del capital que se está haciendo aumenta la desigualdad en todas partes o sea fuimos un fenómeno atípico además dentro de eso está y yo voy a mencionarlo está Estados Unidos que es la gran potencia del mundo aún que obviamente la mayor potencia del hemisferio y que en realidad durante buena parte de estos gobiernos tuvo superioridad en la lucha contra el terrorismo internacional en otra parte y acá en la región no hay terrorismo internacional así que tuvimos también un espacio de movimiento más amplio más desarrollado desde 2013 Estados Unidos dice que superioridad no es el terrorismo internacional que superioridad es como amenaza la seguridad China y Rusia y resulta que han mirado a la región y han visto que China es el principal socio económico de varios de los países de la región una de las principales fuertes de financiamiento de proyectos de infraestructura y en tercer lugar también una fuerte de aparato financiero con los swaps y los préstamos o sea el desarrollo de todo eso desafía la importancia de los organismos financieros tradicionales y me parece que tipo el Banco Mundial o el Fondo Monetario y me parece que lo que vemos en los últimos años en los cuatro últimos años por lo menos es un esfuerzo de Estados Unidos en alianza sólida con los sectores concentrados de poder de los países de la región por restaurar un orden distinto y por recuperar privilegios y por volver desde el punto de vista estratégico a tener el backyard ordenado eso es la situación que estamos viviendo ahora específicamente lo que está pasando y lo de Brasil y el proceso electoral llama a un desafío más grande ¿estamos poniendo en juego la democracia en Brasil? Sí ¿se está poniendo en juego la calidad del Estado de Derecho? Sí ¿eso tiene implicancias para toda la región? Obviamente pero peor aún lo que está en juego no es simplemente vaya la palabra no es simplemente la democracia lo que está en juego es si puede haber gobiernos que vía reformas vía participación vía amplias mayorías puedan modificar las relaciones de poder y generar mayor democracia económica en la región y por eso es gravísimo la condena y la prisión de Lula y por eso es gravísimo lo que sucede en Brasil porque acá lo que está en juego y si no veamos Argentina donde nos pasa una cosa parecida perdimos por las urnas pero todo lo demás es igual la persecución judicial la pérdida de derechos gastamos plata en seguridad y no en educación todo eso es exactamente lo mismo y el discurso es el mismo y es un discurso filosófico que en la Argentina son los 70 años parece que desde que nació el peronismo todo hay que tirarlo para atrás y hacerlo mal pero son los años de la legislación social entonces acá lo que está en juego es eso en qué medida en la religión podemos a través de la participación política democrática a las grandes mayorías producir cambios que lleven a sociedades con más derechos con más igualdad o con menos desigualdad y con más justicia y más libertad y la verdad eso es lo que están dispuestos algunos a no reconocerlo y yo quiero quiero terminar con una frase muy bueno casi termina con una frase muy pequeña se mencionó la resolución del comité de derechos humanos y la fake news la fake news no hay que ir a buscarlas al teléfono yo las encuentro en las notas editoriales del diario de la nación el más importante de la argentina ayer creo que fue ayer o anteayer hizo una nota editorial donde dice lo siguiente Brasil en Brasil quiere una decisión del comité de derechos humanos dice que tendría que estar libre el comité no existe fue reemplazado por el consejo de derechos humanos como que el comité es la comisión hace ya muchos años así que como van a hacerle caso a algo que no existe bueno eso es una mentira abierta y vergonzosa y eso está no en una nota firmada siquiera en una página editorial del diario que es como el general Bartolomé Mitre hablando desde el más allá a todos nosotros bueno esa batalla que se mencionó el neoliberalismo creo que también tiene un problema importante de explicar parte de la crisis de multilateralismo parte de la emergencia de los movimientos de ultraderecha en Europa parte de lo que hicimos nosotros fue tratar de defender el estado de bienestar es decir un estado que fue creado en el marco de la guerra fría y que en buena medida los poderosos finalizada la guerra fría creen que pueden diluir alivianar eliminar paulatinamente bueno en realidad no nos engañemos la democracia liberal se ha sustentado en su contraparte que es el estado de bienestar es muy difícil que subsista una democracia liberal si no hay al menos un estado de bienestar que equilibre los conflictos en la arena económica y en la arena social nada más gracias otra 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 Muito bem, como ninguém aqui da secretaria me deu nenhuma instrução para parar a reunião, eu vou abrir a palavra para umas quatro intervenções, que eu peço que não passem de três a cinco minutos, porque senão não haverá tempo. Mas antes eu quero fazer um comentário, se me permitem, sem querer naturalmente, resumir tantas ideias importantes, mas voltando, de certa maneira, a um conceito que foi aqui exposto no início, da questão da geopolítica, da democracia, e de certa maneira retomado nas últimas intervenções, eu acho que é muito importante nós termos clareza sobre isso. Nós vivemos, depende de como você considera, se é continente ou não, nós vivemos nas Américas, no continente americano, e é intolerável para a potência hegemônica que surjam rivalidades dentro dessa área. Essa área, alguém lembrava aqui uma discussão sobre a América para os americanos, acho que era o Carlos Ominami ontem falando de algum assunto, creio eu, se não me engano, e a questão, não, 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 acho que era o Tayana que falava desse assunto sobre o São Espenha. Mas, enfim, eu não vou entrar na discussão mais profunda, mas é intolerável que haja. E aqui há duas coisas impossíveis, é do que se tornaram impossível a sustentação, porque a democracia aqui, com a sua característica popular, de defesa dos interesses dos mais humildes, para usar a expressão do Pierre Sané, ela estava levando, primeiro, à apropriação dos nossos próprios recursos por nós mesmos. A questão dos recursos foi também levantada aqui. E, segundo, com a integração, primeiro, da América do Sul, eventualmente da América Latina e Caribe, criando realmente um contrapeso, que eu sempre costumo dizer, já disse isso em várias palestras, mas com uma plateia diferente. Eu me lembro de duas capas da revista Economist, que foram muito expressivas. Uma, muito conhecida aqui no Brasil, porque é a imagem do Cristo Redentor, como se fosse um foguete, e subindo. E a outra, a outra, mas mais importante, mostrava o continente americano, mas com ênfase aqui na América do Sul, de cabeça para baixo, digamos, de cabeça para baixo, de acordo com a convenção, que não era necessariamente uma verdade. Há mapas italianos do início do século XVI, que mostram também o sul em cima e o norte embaixo. Mas, enfim, pela convenção, era de cabeça para baixo. E o título dessa capa do Economist era Não é mais o quintal de ninguém. Não é mais o quintal de ninguém. Então, eu acho que a ideia de que a América Latina e a América do Sul deixem de ser quintal de alguém, e a democracia estava inevitavelmente levando a essa quebra de paradigma, fez com que também o imperialismo, aqui definido pela Marilena Schaui, se juntassem às elites, que são elites egoístas, individualistas, para não dizer corruptas, mas, digamos assim, de toda maneira voltada apenas para o interesse próprio, que houvesse uma junção dessas elites com esses interesses imperiais, e resultou nessa regressão que houve, seja pelo voto, em alguns casos, através também de poder econômico, seja através de golpes parlamentares. Então, nós temos que ser presente, porque, para o futuro, isso vai acontecer de novo. Claro que é muito importante ganhar eleições, não vou aqui fazer nenhuma publicidade específica, mas, digamos, com um candidato progressista, que tenha as boas visões de justiça social e de independência e de integração sul-americana, mas não tenhamos ilusões. Porque nós tivemos um pouco, Jorge, essas ilusões, até porque a grande potência do hemisfério estava tão ocupada no Oriente Médio, ela deixou um espaço relativamente livre e, depois de 2008, da crise, ela disse, não, não é mais, e com tudo isso, BRICS, pré-sal, essas coisas todas se juntaram para que houvesse essa nova atitude. Eu vou dar a palavra a quatro oradores que se levantarem, democraticamente, o Minucarta, que não virá à tarde, tinha me pedido para falar, então vou dar a palavra ao Minucarta, em primeiro lugar. Eu falo como jornalista, mas também como cidadão. Eu acho que é importante que os visitantes ilustres entendam o que é o Brasil, exatamente. No meu entendimento, a Casa Grande e a Senzala ainda estão de pé. Agora, nós temos que considerar que esse é um país onde 64 mil homicídios são cometidos, ou pelo menos foram, no ano passado. Onde quase 50% do território nacional não é alcançado por saneamento básico. Para entender, contrariando o que disse o senhor Villepin, que me merece todo o respeito, evidentemente, a Revolução Francesa nunca chegou ao Brasil. As ideias do iluminismo nunca chegaram ao Brasil. Nós somos um país, de certo ponto de vista, terriblemente atrasado. Dito isto, eu acho que o golpe falhou por completo, o golpe de 16. Se permitiram que as eleições se realizassem, os atuais donos do poder imaginaram poder vencê-las. Parece claro. De fato, o objetivo final do golpe era alinjar Lula irremediavelmente desta eleição. E o objetivo foi alcançado. Não há discussão a respeito. Eles conseguiram. Mas nem por isso tem condições de ganhar. Inclusive, a presença de Lula no topo das pesquisas. Até hoje. Não sabemos que ele ganharia. E possivelmente no primeiro turno. Isso mostrou que existe, por baixo de alguma coisa, uma surda resistência popular. mas verdadeira e forte e inegável. Então, esse é o lado positivo dessa história. O golpe falhou por completo. Foi um desastre. Em pouco mais de dois anos, o golpe chegou ao fracasso. O que, nesse momento, eu temo, é o que pode acontecer depois. Mas, desde que ganhe um candidato do campo progressista, será ele Haddad ou Ciro, eu entendo que corremos sérios riscos. A entrevista dada pelo general Vilas Buas ao Estadão, publicada domingo passado, é algo gravíssimo. E eu confesso, gostaria muito que Haddad tivesse dito o que disse o Ciro Gomes. Um general que faz esse tipo de pronunciamento, comandante do exército, em um país civilizado e democrático, estaria preso. Haddad não disse. Eu sempre temo essa expectativa de concessões à Casa Grande. Ou à Stablet, se quiserem. Há dentro do próprio PT, muita gente que ainda acredita em conciliação das elites. quando nós sabemos que nenhum petista jamais entrará na Casa Grande. Obrigado. Qualhares havia pedido a palavra. A carta maior. A carta capital, agora a carta maior. Mas eu não falo em nome da carta maior. Eu me submeto ao meu líder, que é o Mino Carta. Eu falo em nome do Fórum 21, do qual sou secretário político, com autorização do presidente Anivaldo Padilha. E eu queria aproveitar a presença tão ilustre dos convidados para que levem para seus países a ideia de que precisamos criar urgentemente uma agência de notícias independente, mundial, para que possa fazer com que as nossas narrativas tenham primazia e não sejam distorcidas pelas Reuters da vida. O golpe aqui no nosso país, ele é comandado pela Globo. Ele é comandado pela Globo. E nós não temos força suficiente para enfrentá-los. Daí, o exemplo que vocês deram ao mundo e o magnífico trabalho feito pelo Celso e sua equipe desnudou o que acontecia no país e impediu, de certa forma, que muitas das incompreensões fossem finalmente entendidas. Então, por favor, pensem na possibilidade de criar um organismo virtual que se transforma em uma agência de notícias independente. Muito obrigado. Bom dia, Fernando Pacheco, economista. A minha intervenção vai no sentido do diagnóstico que o Jorge Tayana fez do momento em que começa a crise e que desorganiza o sistema multilateral. a partir de 2001, e a gente tem eventos como a invasão do Afeganistão, depois Iraque, e mesmo, acho que a gente pode localizar a Síria nesse sentido. Então, a gente tem o principal sócio do sistema multilateral desrespeitando o multilateralismo. E isso causou um problema. E, paralelo a isso, a gente também tem ensaios bem-sucedidos, como liderado pelo Celso, da política externa altiva e ativa, que a gente pode também ver como uma coisa positiva, mas que vemos também que, sem o suporte do principal sócio, a perenidade, a continuidade disso fica muito ilimitada. E acho que a gente tem aqui uma oportunidade de ouvir líderes que estavam em posições muito importantes justamente nesse período e que viveram essa relação com os Estados Unidos de múltiplas perspectivas. e eu queria fazer uma pergunta assim, qual é a opinião de diagnóstico do que foi essa relação, pelo menos aí nos últimos 10, 15 anos, e quais são as perspectivas a partir de agora, tanto diante da vitória do Trump, quanto da emergência de novos movimentos nos Estados Unidos que criticam a posição que o país ocupou no mundo no último período. Um outro desdobramento dessa pergunta, aí eu acho que os brasileiros vão poder falar melhor, talvez, do que os estrangeiros, é como lidar... Por exemplo, o Brasil não é um país que é um páreo no mundo, é um país que tem presença grande de organismos internacionais aqui dentro, a gente tem escritórios fortes da ONU dentro do Brasil, e, ao mesmo tempo, o governo brasileiro se desfez do Comitê de Direitos Humanos da ONU, disse que não é importante, que não deve seguir. Como a gente trata, a partir de agora, esse sistema internacional em um país que não considera a vigência dessa regra? É isso. Obrigado. Muito bem. Eu tenho mais dois. Eu já abri aqui uma exceção. Um é o Paulo Velasco, e o outro, depois, o Sorrentino, e aí terminamos. Boa tarde. Primeiro, parabéns aí pelo evento. Meu nome é Paulo Velasco, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Duas considerações muito rápidas e uma pergunta para a mesa. Primeiro, reconhecer realmente o momento dramático que a gente vê na América Latina, já que a gente falou do enfraquecimento do multilateralismo, a gente vê um enfraquecimento do multilateralismo na região também. A Unasul se esvaziando, com a saída da Colômbia muito recentemente, a Celac praticamente esquecida, duas criações fundamentais da época da nossa política externa, ainda ativa e ativa, e o panorama, evidentemente, de retrocesso em toda a região, não só pela retomada ou pelo aumento dos indicadores de pobreza, mas pelo enfraquecimento dos partidos progressistas e que os governos progressistas praticamente desapareceram. Mas é bom a gente lembrar que talvez haja algum sinal de esperança, não só com a possibilidade de vitória no Brasil, mas a vitória do Lobrador, no México, que é um sinal interessante também de que talvez ainda haja um fio de esperança. O segundo comentário, que também acho que é importante a gente considerar, pensando no mundo, no cenário contemporâneo, talvez o que a gente esteja vendo seja uma retomada da ideia mais careta e conservadora de geopolítica. O apreço que se dá à ideia de fronteira, de território, o Villepan comentou acerca do cenário na Europa, a Hungria construindo muros, a Polônia também com um governo absolutamente xenófobo. Vimos isso acontecendo no passado, a Marilena também chamou atenção para isso. Quer dizer, é uma retomada da ideia mais estrita de território e de fronteira, a gente está andando na contramão de uma lógica kantiana, estamos encolhendo a perspectiva de uma cidadania global e talvez acho que seja o melhor problema da Europa. E a pergunta, e acho que não foi levantada por nenhum de vocês, quando a gente olha para o contexto há alguns poucos anos atrás, víamos talvez o nascimento de uma nova forma de democracia, o chamado movimento das praças. Então, vimos isso acontecer em alguns países do norte da África, na Tunísia, no Egito, a Turquia também foi palco disso, o Brasil em 2013, a própria Espanha, temos aqui o presidente Sapateiro, com movimentos indignados, tudo isso na esteira naturalmente da crise financeira de 2008, 2009, mas é difícil hoje, alguns anos depois, conseguirmos já ferir resultados práticos. Afinal de contas, o que deu errado nesse movimento das praças? Talvez a professora Marilena consiga dar uma luz acerca disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fernando. Sorrentino. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que foi muito rica essa mesa, porque a partir de diferentes ângulos... Se apresenta, porque nem todo mundo sabe o que você faz. Desculpe. Sou Walter Sorrentino, sou vice-presidente do Partido Comunista do Brasil e secretário de Relações Internacionais. A primeira mesa foi muito rica, porque a partir de diferentes ângulos tem uma convergência muito grande e ela é muito importante para fazer com que nós, brasileiros, como disse o Celso, incorporemos ao nosso fazer político a visão de fora para dentro, porque o Brasil é um ator muito relevante na cena internacional, em especial na América Latina. O primeiro comentário que eu tenho é que essa convergência parte da ideia de uma crise do neoliberalismo tardio, que se expressa nesses dez anos de crise capitalista, uma enorme concentração de renda converte-se no poder financeiro. É uma crise também da globalização neoliberal em crise, com protecionismo, guerra comercial, reação unilateral dos Estados Unidos. Mas é também, e me parece que nós falamos muito pouco disso, porque não era o tema central, mas faz parte, o tempo de nascimento de uma nova ordem mundial, internacional, que fosse uma ordem de globalização progressista, compartilhada, em prol do desenvolvimento e da paz no mundo. Nós estamos vivendo o parto disso. Esses três comentários têm a ver com a consequência principal que me parece que foi bem abordada. O que é mais agredido neste tempo é a democracia, seja a democracia política, seja a democracia social. Mais do que ameaças à democracia, nós vivemos uma crise da democracia própria, desses fatores, destas contradições. E, portanto, eu quero ir para o terceiro ponto onde eu coloco, talvez, perguntas, se puderem ser respondidas. No Brasil, está se implantando uma nova ordem política, econômica e social sob o arbítrio, à margem do Estado Democrático de Direito. Mas é uma nova ordem sendo constituída, à margem da nossa Constituição. E o Brasil tem uma singularidade que não há tempo para abordar aqui. O Brasil tem sido um laboratório muito vanguardeiro de muitas experiências ao longo do século XX que tiveram impacto no mundo, experiências para o bem, experiências para o mal. E é possível que a gente esteja diante de mais um exemplo vanguardeiro neste tempo de ofensiva conservadora. Eu me refiro, a Marilena tratou mais disso, às vias, às formas, os caminhos que está assumindo o arbítrio, que seja exatamente a ideia de poder tutelar do judiciário. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que articula perfeitamente a ideia de que o poder moderador no século XXI é o poder judiciário, enquanto no século XIX teria sido o Império e no século XX para o mundo todo teria sido o Congresso, o Parlamento. De modo que nós estamos diante de uma judicialização, desculpe o plonasmo, Marilena tratou disso, mas é de uma judicialização institucionalizada do arbítrio, que talvez aí resida um perigo muito grande, que seja expressão do perigo que se vive no mundo da democracia sob diferentes formas. Eu até perguntaria como é que nos seus respectivos países isso pode ser verificado. É uma tendência mais generalizada ou não? Me parece que a pasta de dentro já saiu do tubo, não volta ao tubo. O papel do judiciário hoje é um papel profundamente anômalo do ponto de vista do equilíbrio dos poderes. Não sei se é causa ou consequência, como a Marilena diz, mas guarda a relação funcional com o esvaziamento do Congresso, com o esvaziamento da democracia em nosso país. E, portanto, termino dizendo que isso também é muito importante pelo que disse o Tayana. Porque, se pensarmos nas consequências políticas disso, que é o que nos importa, sobretudo na América Latina, ele tem toda a razão. Ou seja, este esforço no Brasil está articulado, como esteve no golpe militar de 64, onde o Brasil foi vanguardeiro também, está articulado absolutamente com a tentativa de vedar o caminho institucional para chegar ao governo por parte das forças democráticas progressistas e populares. Acho que esta é a real contra-ofensiva imperialista que se faz sobre nós e isso merece uma atenção muito singular, portanto, no caso da nossa América Latina. Era isso. Obrigado. Bem, muito obrigado. Obviamente, eu tenho que dar uma oportunidade aqui às pessoas da mesa de falarem brevemente. Escolham um ponto cada um, por favor. Não será possível satisfazer todas as questões colocadas, mas acho que seria importante aqui então dar a palavra para o ponto de vista prático, começando pelo Tayana e passando para lá e como sou coordenador vou falar no final. Dois comentários. me parece que o que está claro é que temos que definir a região como um território em disputa. É um território em disputa acerca da possibilidade, da força e da viabilidade de governos democráticos, progredistas, de conduzir processos de cambio de maneira sustentável. Al que hay que agregarle um monte de valores. Eu, por menos, não mencionei o tema ambiental que é importantíssimo para o modelo de desenvolvimento, não falei de os recursos naturais em geral. É um território em disputa e acho que o que se resuelva em estes anos e muito também tem que ver com estas eleições, vai definir o rumbo. Se continuamos com esta especie de degradación da democracia e do Estado de Derecho ou somos capazes de dar a volta e recuperar. Em cuanto ao debilitamento do multilateralismo na região, sim, obviamente, está claro, não lhes interessa, não querem fazer, preferem outro tipo de relacionamento. E em quanto ao movimento das plazas, que quedou de todo aquello? Bom, me parece que queda, está a teoria do acontecimento, nós queremos mais que as organizações e as forças populares têm que ter não só capacidade de expressão, mas consciência e organização. Mas, sem dúvida, esses processos deixam, no caso de nossa região, uma base de desenvolvimento. Um ponto sobre o multilateralismo e a multipolaridade. Me parece muito importante compreender que a crise que estamos vivendo é muito devida ao fato de que estamos em um processo que não está terminado ainda, no qual o unilateralismo segue dominando o mundo. Esse unilateralismo é devido, claro, à posição de dominação dos Estados Unidos, isso vemos na visão dos Estados Unidos, intervenções militares, Afeganistão, a guerra de Iraque, depois foi Libia e, claro, a situação em Siria e em outros países. Esta situação conduzou muitas das democracias do mundo a pensar que a problemas de crise aberta como Iraque ou Afeganistão, a resposta só podia ser militar. E isso foi um erroro histórico de maior importância de George Bush. Porque sem visão política, sem estratégia política, sem a capacidade de um liderazgo político, pois não há solução a esta crise. E a consequência disso é o suicídio que vemos do Medio Oriente, é a situação de migraciones, de milhões e milhões de pessoas que estão fora do seu país. Isto é de maior importância. Claro, há que também medir as consequências do unilateralismo econômico. Mas algo me parece muito importante é a incapacidade da sociedade internacional e dos nossos países de trabalhar juntos a reformar as instituições e a capacidade de atuar da comunidade internacional. A reforma das Nacionais Unidas não conseguiu nada. Kofi Annan que tratou muito avançar neste objetivo no 2006, quando uno pensa que as Nacionais Unidas não tem representante ao nível dos membros permanentes do Consejo de Seguridade nem de África nem de América Latina. É a dizer, como é possível ser eficaz se não há a legitimidade do órgão supremo do Consejo de Seguridade dedicado a atuar frente das crises. Vou terminar com um exemplo do que me parece poder ser uma perspectiva de esperança. China tem inventado um conceito novo que é a diplomacia de projeto com a Ruta da Seda. Fazer trabalhar países muito diferentes em um objetivo que é o desenvolvimento de Horácia com um projeto global. O projeto global é desenvolver as infraestruturas nos países menos desenvolvidos de Caucasia de Asia Central para evitar o terrorismo do islamismo e utilizando todos os modos culturales políticos estratégicos para que Europa trabaje com Rusia trabaje com China hoje estamos metidos em frente de um mundo em que é muito difícil para não dizer impossível trabalhar cada dia com Estados Unidos por menos viver em um mundo em que nos organizamos Europa com Rusia com China com todos os países emergentes para poder desenvolver exemplos de solidaridad diplomacia de proyecto hay un gran proyecto que yo pienso que es a nivel de la Unión Europea porque la Unión Europea no hace lo que hace China con Rusia hacia África para desarrollar las perspectivas de África y cambiar la visión que tenemos de África que hoy día son únicamente problemas refugiados terroristas mala gobernancia esa visión es un error histórico de Europa hacia África tener un gran proyecto con África algo necesario y como no pensar que la relación de Estados Unidos de América del Norte con América del Sur también tendría la posibilidad de pensarlo con esa diplomacia de proyecto cuando uno ve los problemas de infraestructuras en América Latina lo difícil que es de ir de Perú a a Buenos Aires de Río a Bolivia la perspectiva de trabajar en común con una visión histórica eso le da sentido le da un interés a la multipolaridad hacia como el multilateralismo dejemos dejemos conceptos vacíos y tratemos entrar en un mundo donde el trabajo cotidiano se hace con proyectos concretos y el pueblo ve las cosas cambiando lo que más necesitamos es éxito Europa está en frente de problemas de mayor importancia la democracia la separación entre las élites y el pueblo y no se puede resolver este problema si que al final el pueblo piense que el interés general el bien común es algo que va a unir todas las fuerzas de Europa y eso lo está esperando de parte de la Unión Europea que se puede fracasar en las próximas elecciones de mayo 2019 si no se logra definir esa capacidad de resultado y de éxito muchas gracias bueno 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 believe that we share a deep concern about what's happening in the world and of course from European point of view I think that our concern is even greatest than the concern of our friends of Latin America nationalism crisis of European project very worrying perspective of the new European elections well we must react of course but we have to recognize that the crisis has deeply weakened democratic world democratic left democratic center left in Europe so far we are unable to offer a convincing and strong response but let me stress briefly very short some positive element because I think it's important now to underline to focus on some positive element I totally agree with Dominique de Villepin about the message the initiative coming from China of course I also am cooperating with Chinese about the new Silk Road of course the Chinese want to expand their influence it's a big power with a strong tradition and with the idea of exert in the world a leading role but at least the Chinese challenge is peaceful aimed at a new vision of globalization a more harmonious globalization based on cooperation on strengthening ties between different people cultures and I think it offers an opportunity I totally share that Europe could do more in order to take this opportunity and I think that the American reaction protectionism cannot stop the Chinese group China is back back because its long history was is back one of the major power and is trying to strengthen its position through a new vision of globalization that's an opportunity second it's true in Latin America in the last year the progressive wave seems to be in difficult situation but Mexico is a great country and what happened in Mexico is an important message we will see but in any case the victory of Lopez Obrador is not exactly what the Trump administration could expect from Mexico it's an opportunity Brazil I agree with my friend Mino Carta what's happening in Brazil is astonishing because after an overwhelming campaign television newspapers new media still Lula is in the polls the most credible political figure in Brazil the resistance of people around the figure of Lula is incredible that showed that the work of Brazilian progressive along many years something has created in the deep society of Brazil and we will see some week decisive week it's very soon the elections but what may happen in Brazil would be important for the entire world you must be aware of that because Brazil is not a small country Brazil is a big it's the biggest country of Latin America is a strong protagonist of the international political life what's going to happen maybe in your country may represent a strong message for the entire world I remember at the beginning Lula I was in Brazil for the Lula campaign 2002 and I remember how Lula used to see Europe as a model European Union peaceful cooperation a new vision of international relations well it's important now Europe is living difficult situation and as Europeans I hope that a good message could come from Brazil because the victory of the progressive in Brazil the failure of this so-called coup d'etat could represent a very important message for the entire world well we are concerned but keep working together and dear comrades we are waiting a good news from your country and the world need that thank you yeah yes mrs tanya maria abdo rochelle from paraguay mr ben atchur from tunisia mrs brandice keris from latvia mrs sarah cleveland from united states mr amin fatala from egypt mr olivier from france mr christophe ains from south africa mr iwasawa from japan mrs ivana jelic from montenegro mr benjamin koita from mauritania mrs marcia kran from canada mr duncan muhu muza from uganda mrs pazartsis from greece mr morris politi from italy mr jose manuel santos pais from portugal mr uval shani from israel mrs margot water wall from suriname mr andrea zimmermann from germany these are the members of the united nation human rights committee that has taken the decision concerning the case that was submitted to them by brazil they are elected every four years they are individuals experts of high morality and the mission that has been given to them by the governments it is not a mission that they take on themselves is to uphold the convention that the governments have redacted and that the governments have ratified and that the governments have committed to implement so there is no mystery there are several committees for each treaty you will have a committee on racism on women on children etc there is no mystery there is no confusion it is clear and simple they examine cases regularly coming from all over the world submitted by victims and their mission is a mission that has been given to them by governments including Brazil so Brazil has to play the game because if Brazil doesn't play the game then the game will be spoiled it means therefore that everybody will be at risk so for dirty political play to spoil the work of the United Nation we all rely on the United Nation bodies to protect the victims of violations of human right and it is unacceptable for any country for that matter but especially a country like Brazil that has gone through gross violation of human rights during the military dictatorship that turns around and then becomes a champion of multilateralism of human rights of the UN system to discard an injunction that it has an obligation to follow is totally unacceptable and in sending to the world a very bad message that Brazil is not anymore a field player thank you thank you Bom, como houve uma pergunta diretamente dirigida à minha, é ela que eu vou responder. Eu gostaria de começar dizendo três coisas preliminares e depois eu vou a 2013, que é meu foco preferido. Então, a primeira que eu quero dizer, eu gostaria muito de poder falar sobre as manifestações no Egito e sobre a ocupação de Wall Street. Mas eu não tenho informações suficientes, nunca me enfronhei o suficiente para poder dizer alguma coisa a respeito delas. Então, no caso do Egito, a única coisa que eu sei, que, portanto, não serve para coisa nenhuma, é que, sem esse trequinho aqui, esse celular, é isso aí, vocês sabem do que eu estou falando. Sem esse negocinho, não tinha tido o que aconteceu, na proporção que aconteceu, a capacidade de convocar, reunir, etc. Então, isso é o máximo que eu sei e depois sei que houve uma primeira vitória, derrubaram lá o general e ele foi sucedido pelo general o seguinte e, portanto, essa é a minha primeira observação. A segunda observação é, eu venho de uma tradição da esquerda dos anos 70 e 80, que é a tradição da importância dos movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos sociais, e, portanto, a ideia de que você tem uma sociedade auto-organizada e que é essa auto-organização da sociedade que sustenta e permite as mudanças no plano político. Mas com uma clareza grande de que o que caracteriza os movimentos sociais, os movimentos populares, é que eles são movimentos de demandas vinculadas a carências. E o momento da politização é o momento em que você passa da demanda à luta e da carência ao direito. E passar, portanto, da particularidade da carência à universalidade do direito é o salto político que o movimento social e o movimento popular dão. E esse salto, 90% das vezes, e foi no caso do Brasil, está ligado ao vínculo entre os movimentos e um partido político. A minha terceira observação é, eu tenho uma profunda, profunda desconfiança de movimentos sociais no Brasil contra a corrupção. E eu vou dizer por quê. O Brasil é o país onde tem uma figura que não existe em nenhum outro lugar do mundo. O despachante. E o despachante é a corrupção legitimada e legalizada. Então, esse é um país que não pode lutar contra a corrupção, porque a corrupção é constitutiva do seu modo de ser. Então, você teria que fazer uma revolução no Brasil. Porque só uma revolução faria com que isso que é constitutivo da sociabilidade brasileira, que é a corrupção do outro e de si próprio, desaparecesse. E é por isso que eu tenho uma desconfiança absoluta quando pega a panela e começa a bater a panela na vinda paulista contra a corrupção. 90% das vezes eu penso, bom, esse deve ser muito mais corrupto do que outros. Bateu a panelinha contra a corrupção, eu já sei que é corrupto. É a primeira definição que eu tenho. É, bateu a panelinha na paulista, você pode apostar que é corrupto. Pode ser corrupto na coisa simples. A dona de casa que faz uma maldade com a sua empregada. Uma maldade com a sua faxineira. Ela é corrupta, mas ela vai lá bater panela na paulista. Então, não me venha com isso no Brasil. Você pode lutar por 90 mil assuntos. Não me venha com a luta contra a corrupção. Curitiba é a prova da falsidade, da hipocrisia, da ilegitimidade disso. E agora eu vou a 2013. Se me permitem. Dá tempo, Amorim? Dá tempo? Bom, então vou falar de 2013. É o seguinte. Em 2013, eu vou começar... Eu vou começar de trás para frente. Perdão, de frente para trás. Para deixar claro o seguinte. Eu tenho colegas variados na área de Humanidades da USP e que começaram a celebrar 2013 como, finalmente, o instante... Um deles chegou a escrever uma coisa desse tipo, em que as ruas iam pegar fogo e a liberdade, a justiça, a mudança... Iam acontecer com 2013. Então, eu estou dando esse caso limite porque ele foi uma constante e, Brasil afora, o pessoal de esquerda, 90% deles não ligados ao PT, diziam que esse era o instante em que, efetivamente, a esquerda renascia no Brasil e ia acontecer alguma coisa. Então, isso é visto de lá para cá. Agora eu vou do começo. 2013 surge em São Paulo. É completamente diferente do que... Eu só falo de São Paulo. O que acontece no Rio por causa dos Black Bloc é outra coisa. O que aconteceu em Recife foi outra. Em Salvador foi outra. Em cada lugar há uma história local que explica o que aconteceu. Então, vamos pegar São Paulo. As manifestações começaram por causa da tarifa de ônibus. Eu estava com várias pessoas que estão aqui na reunião que o prefeito fez com o Conselho da Cidade e o Movimento do Passe Livre a respeito do aumento ou não aumento da tarifa. Os membros do movimento foram lá, expuseram as suas posições e o Conselho votou a favor de não subir a tarifa. O secretário de Transporte não ouviu o Conselho, não ouviu o Movimento do Passe Livre e decidiu que ele ia subir a tarifa. Contra a vontade de todo mundo. O que fez o Movimento do Passe Livre? O Movimento do Passe Livre foi para a rua. Só que, uma semana antes dessa reunião, eu estava dando aula na faculdade e eu escutei um barulho engraçado. Era um chocalho que tocava, um sininho e uma flauta pelos corredores. E eu perguntei para os meus alunos, vocês sabem o que é isso? E aí eles disseram, ah, é o Movimento do Passe Livre convocando para uma manifestação. E eles eram uns 15, 20 gatos pingados e conseguiram, no vão da história, uma manifestação com 30 pessoas. E aí eles pegaram esse trequinho aí. Depois da reunião do Conselho e do desastre que foi aquilo, eles pegaram o celular e mandam a brasa, mandam a ver. E foi todo mundo para a Vinda Paulista. Foi todo mundo para a Vinda Paulista. Eu fui a Vinda Paulista. Então, quando eu vi, era uma coisa tão heterogênea, então eu perguntei para uma senhora, que era da periferia. Eu falei, por que a senhora está aqui? Ela falou o seguinte, o dono da casa onde eu moro subiu o aluguel. E eu não posso pagar, então eu vim aqui protestar. Andei mais um pouco, encontrei uma mocinha. Eu falei, por que você está aqui? Ela falou, ah, eu briguei com o meu namorado, estou tristíssima. Minha mãe falou que eu precisava sair para espairecer, então eu vim aqui manifestar. E eu posso enumerar para vocês, porque eu fiquei horas andando na Paulista, para saber por que as pessoas estavam lá. Então, um pequeno número estava lá por causa da tarifa. Por causa da tarifa. O MBL estava lá para bater em quem fosse de esquerda. E o resto estava manifestando, porque tinha visto no celular que era para manifestar. Essa foi a primeira. Aí, o prefeito voltou atrás, o secretário de transporte voltou atrás, tudo voltou atrás, não subiu a tarifa. O Movimento Passe Livre convoca por esse trequinho aí para fazer uma comemoração na Paulista. E lá vai, lá vai todo mundo comemorar na Paulista, só que dessa vez, ao contrário das outras, o Movimento Passe Livre, que é suprapartidário, os seus membros resolveram se exprimir também com os seus símbolos partidários. E cada um levou a sua bandeira. Um levou a bandeira disso, outro levou a bandeira daquele. E aí surgiu um grupo enrolado na bandeira do Brasil e que espancou até sangrar e mandar para o hospital os meninos do Passe Livre. A manifestação seguinte já foi o que foi. A terceira manifestação já era claríssima, que ela era um movimento de extrema direita, de tipo fascista, cheio de ódio e que não ia dar coisa boa aqui. E eu fiz a besteira de dizer isso em público e quase fui linchada, porque eu não percebi a mutação, a revolução histórico-libertária que estava acontecendo no Brasil, quando o que estava sendo preparado era o ensaio geral do golpe. Então, para te responder, 2013 não foi o reaparecimento da força dos movimentos sociais e populares que ficaram adormecidos durante as gestões do PT e pela qual ele é responsável e tem que pensar isso. Não foi isso. Não foi um redespertar. Foi gente nova e numa corrente que levantou tudo aquilo que eu expus aqui, que o neoliberalismo produz, com a ideia do empresário de si mesmo, levantou essa subjetividade narcisista repleta de ódio, ressentimento e culpa para bater em quem aparecesse. E você tinha as forças políticas organizadas para pegar isso. Você tinha o PSDB prontinho para fazer isso e lá foram. Então, isso aí é para dizer o que acontece de vez em quando no Brasil, quando a gente pensa que está diante de algo libertador e, na verdade, está diante da tradição, a família e a propriedade sempre. Porque é a forma pela qual você disfarça a nossa corrupção constitutiva. Obrigada.